Música Bom dia! Estamos tomando café naquele café maravilhoso de ontem Olha esse parque Que lugar delicioso que vocês tem aqui, hein, gente, de Pelotas Não marcamos o encontrinho ontem porque estávamos muito cansados Muito mesmo que a gente acordar de madrugada, né, da sede de Cambará Mas na volta, eu aviso aqui, a gente faz, porque vamos dormir aqui mais uma noite E também precisamos comprar os doces de Pelotas que a gente não comprou Vai ficar tudo pra volta, mas a gente marca, tá bom? Música 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 Felizes também por não terem parado a gente, é meio sorteio né, então faz cara de pleno e vai, mas pode acontecer Assim como pode ser que eles parem a gente em outros lugares, a gente também vai ter a fronteira com a Argentina Podem parar a gente no meio da rua pra pedir documento, então tem que ter todos os documentos toda hora com a gente, tudo certinho Mas a primeira etapa já foi, agora a gente ainda tem mais 3 horas até Ponta do Leste E é isso, estamos animados Vambora Acabamos de chegar na nossa casinha aqui em Ponta, olha só que delícia É um apartamento também, que também tem no Airbnb Olha gente, que é o banheiro que eu já fechei pra Maga não pegar papel higiênico Mas bem gostoso, bem confortável Ó, que gracinha, todo novinho aparentemente, não sei se vai dar pra vocês verem Mas o mar tá ali no fundo ó Dá pra ver né Adorei Adorei né Maga, tá aprovado? Adoramos Adorei né Maga, tá aprovado? Adorei né Maga, tá doce! Álva�� Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto